Meu nome é Henrique Eduardo Pinto, sou investigador da Polícia Civil de Minas Gerais há sete anos, sob o Máspio 1242-3992. Em outubro do ano passado, fui surpreendido com o telefonema da minha chefia, me dizendo que o governador do estado havia tornado sem efeito a minha nomeação. Diante disso, ainda morador na cidade de Boa Esperança, em Minas Gerais, aqui eu construí minha casa, minha família, minha esposa e dois filhos. Além de contas, dívidas e todos os compromissos que as famílias adquirem quando se constrói. Fui obrigado a entrar no mercado de trabalho, no comércio, dirigindo van e várias outras atividades para continuar pagando minhas contas. Todo meu tempo de polícia fui filiado ao assuntivo, nosso ente de classe. Então, realizei uma ligação oportuna, fui atendido prontamente pelo Sr. Cassiano Valente. Me tratou com todas as prestezas possíveis que ele podia me oferecer naquele momento. Me reportou ao ilustre, nobre, meu amigo, Sr. Thiago Hudson da Silva Oliveira, o qual me tratou como um ente da sua família, como o Sindipal faz conosco, quando nós precisamos de ajuda. Eu vim aqui dizer para os senhores que hoje eu estou reintegrado, graças aos trabalhos do Sindipal, a nossa família, e dos trabalhos sempre dedicados do Sr. Dr. Thiago Hudson. Eu quero agradecer de coração ao Sindipal por ter me retornado à instituição a qual servi por sete anos, afínco, sem qualquer punição e com todas as progressões horizontais que eu tive direito. Agradeço de coração ao Sindipal, é um marco na minha vida. Muito obrigado por me retornar à instituição do meu coração.